Prefeito, por que apoiar a Erlânio Xavier para a presidência da FAMEN? Primeiro, ressaltar esse momento brilhante que vive em Garapé Grande, com essa grande gestão do Erlânio, né? Prefeito com 95% de aprovação. Segundo lugar, é dizer que Erlânio é o municipalista e nós temos que apoiar uma pessoa de uma grandiosidade, de um coração grande, que atende todos os prefeitos a todo momento. Erlânio Xavier é o nosso nome para a FAMEN. A FAMEN é nossa. O Erlânio tem mostrado um perfil conciliador de democratizar as suas decisões e nós achamos interessante conduzi-lo à presidência da nossa federação, que nada mais é do que indicar um representante prefeito para nos representar. Então nós todos nos unimos, convidamos o Erlânio para ser o nosso representante, presidindo a federação dos prefeitos e hoje nós contamos com o apoio de mais de 160 prefeitos à chapa do doutor Humberto Coutinho. Então o motivo é justo. É um líder que tem demonstrado um grande potencial administrativo através dos resultados que ele tem apresentado aqui em Garapé e nós queremos que ele nos represente como presidente da FAMEN. E viemos aqui como demonstração de apoio a ele, como sempre temos demonstrado o nosso interesse que ele nos represente diante da federação dos prefeitos. Obrigado.